Tudo começou num dia calmo, estavam todos lá dentro fazendo o que eles fazem, nada, né, até que juntou o Lucas Salles com a Debi, a Debi dos Trapalhões, e olha só, é a melhor dupla que poderia acontecer num reality show, cara, juro por Deus, solta, olha o que eles fazem, ouve a Debi, ó. Vamos bolar um susto na vida real, só pessoas que viveram com o Didi Mocó, e não é verdade, ninguém, eu nunca cheguei pra alguém e falei, ó, vamos bolar um susto, eu não sou cebolinha, quem que fala isso na vida real, mas o Lucas, ele funciona na mesma frequência dela, quer dizer, volta aí, olha quanto tempo ele demorou pra concordar com a ideia dela. Dois segundos, ele, ótimo, 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 pausa, demorou dois segundos, ele, ótimo, 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 e aí a mente do Lucas é tão acelerada, mas tão acelerada, esse menino vem do CQC, ele ainda tá, ele é adolescente, olha o Lucas, meuzinho, o Lucas, ele é um adolescente em formação, ele tem uns 38 anos, mas ele tem aquele ar meio ferrugem, assim, ele parece que ainda está, parece que é um bigodinho, bigodinho tá nascendo, parece que a voz dele vai dar uma falhada, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu tinha tetinhas, isso acontece na fase de crescimento, ele é, ele é o próprio Denis o Pimentinha, tá até com a roupa do Denis o Pimentinha, tá igual, mostra aí. Tem tudo a ver, meuzinho, agora eles vão pregar uma peça no Sr. Wilson, lembra do Sr. Wilson, o Denis o Pimentinha, o Denis o Pimentinha com o ajudante do Didi Mocó, esse é o mundo da infância velha, né, que são tudo velhos hoje, mas é a infância crescida, é a infância dos anos 80, vem carne e osso de gente, de seres humanos, e aí a mente dele, adolescente, é tão acelerada, porque é aquela coisa de hormônio, né, peitinho, começa a nascer pelo, o homem não para a cabeça, né, olha quanto tempo ele demora pra ter a ideia, solta. Já tem ideia, meu irmão, vamos tentar, já sei, já sei, já sei, já sei, já sabe o que vai fazer, já sei, já sei, já sei o que a gente pode fazer, vamos fazer uma brincadeira fingindo que tem um recado importante, que tem uma missão pra alguém fazer uma coisa na casa, pausa, não parece uma criança num acampamento, né, loirinho, meio rechou fundinho, assim, vou pegar uma peça, solta, eu tenho vontade de apertar a bochecha dele, você embora, recebeu o poder, olha ele ensaiando, não tenho o que fazer, o tempo tem que passar, e eu encaro, assim, pelo menos na minha vida, é melhor a hora passar a gente rindo, do que passar falando besteira, e pensando besteira, pausa, é melhor a gente passar a vida rindo, do que pensando besteira, Isso é a cabeça de uma criança que cresceu entre estúdios de televisão, saia de um estúdio ouvindo que ia ter um arco-íris de energia, aí entrava no outro falando, vamos sorrir e cantar, aí entrava no outro, tava os caras falando assim, aê, casa sem comigo aqui, piscite, vamos pegar o Zacarias, aí no fim do ano, hoje é o novo dia, Essa pessoa perturbada pro resto da vida, essa frase é uma frase de quem acredita que o mundo da televisão é real, e aí eu fico com um pouquinho de dó, porque caiu no Power Couple, né, Power Couple é tipo um choque, Um choque na carcaça de realidade, sabe por que, meuzinho? Porque no Power Couple, o Power quebra, foi um bom slogan esse, né, o Power quebra, o Power quebra, vocês entenderam, o que o pau quebra, o Power quebra, vocês devoram pra entender, né, ah, Gugu, depois eu dou o tag aí da minha conta, você deposita pra mim esse, o valor desse, desse, como chama isso, esse bordão que nós criamos pra você, certo, Augusto, aceita em milhas também, tá, tá, tá sempre lá em Orlando agora, Augustão, né, Orlando dá muita milha, né, meuzinho, não é que nem nós, nós fazemos uns voinho nacional, pinga aqui, pinga ali, quando eu vou ver as milhas, não dá milha nenhuma, gente, eu quero milha do Gugu. Aí, Gugu, eu quero só as milha, hein, mano, se eu tenho família grande, se viajar de medo, gente, o Gugu tá tão relaxado, ele tá de buenas, vocês sabem o que ele faz nos intervalos do Power Couple? Eu vi no Instagram dele, no Stories, vê se esse cara tá preocupado com o boleto, mostra o que ele faz. Essa calopsita adora que sopre as asas dela, quer ver? É muita preocupação com o dia de amanhã, né, meuzinho? Tá ligado? Tem que fazer o boletão dividido em 24, tá ali cantarolando com o canário, a vida é boa demais. Voltamos pra Debbie, também, o Lucas tá crescendo agora, essa aqui nunca cresceu, ela vai ser pra sempre menininha do Elite City, e solta, com frases de televisão. Pensando besteira, e pensando besteira. A gente quer pegar uma canção, né, Bésia? E a gente quer... Pausão, olha isso, o que ele tá fazendo aqui? Fazer o shaggynag aqui. Ele está tamborilando no joelho do cara, e tão empolgado que ele tá, ele tamborila. Mas isso nem chamou tanto a minha atenção, o que mais chamou a minha atenção é a cara da Debbie, ver se ela é ou não é a escada dos trapalhões. Quem fica no sofá assim? Ela incorporou o Dedé Santana pra vida inteira. Deve ser demais, Sepi, ela tem filho já? Tem bastante filho, é? Eu achei que ela não tinha idade pra isso. Eu olho pra Debbie, é que nem o Yudi. O Yudi, por mais tatuado que ele apareça, quando eu olho pra aquele pequeno japonês, eu vejo ele assim, ó. É assim que eu vejo o Yudi, não é verdade, meuzinho? Pra sempre uma criança, a Debbie é outra criança pra sempre. E ser a Debbie, que vive assim. Olha como ele fala pro Daniel a ideia do Eliezer, solta. A gente quer pregar uma peça no Eliezer. Pausa, a gente quer pregar uma peça no Eliezer. De novo, eu achava que essas frases não existiam. Quem fala? Juro, fala, quando você fala, você fala assim, eu vou pregar uma peça. Parece filme da Sessão da Tarde. Ei, vamos pregar uma peça nesses tiras. Vai ser da pesada, cara. Não é ninguém fala assim, mas aí você começa a ver que as pessoas falam de verdade. E a segunda frase que a gente ouve só nesses cinco minutos, que são completamente inimagináveis de se ouvir na vida real. Mas isso mostra que os seres humanos que estão dentro do Power Couple não são normais. Não são. Ele quer pregar uma peça e parecem duas crianças impedir pro pai brincar, não parece? Até ali, sopa. Pai, vamos fazer ali uma brincadeira. Vamos ver a reação do pai, solta. Você chama ele até a Sweet Power, que vai ter um aviso. Não, Sweet Power. Porque ela tava dormindo, a gente acordou, Daniel falou. Daniel, vamos brincar, a gente precisa de você. Porque a brincadeira vai ser dentro da Sweet Power. Não vai cair de mim. Claro que vai, cara. Vamos tentar, vai ser legal. Pausa. O Daniel, como pai, como um adulto que ele é, lidando com esses dois adolescentes de puberdade, chega e fala, ele não vai cair nessa. É óbvio que não vai cair nessa. Quem vai cair nessa? Porque na verdade ele tá querendo falar, meu, não existe alguém que seja tão mané pra cair num negócio como esse. Spoiler! Daniel, você está errado, meu amigo. Você está errado. E a gente vai mostrar que foi maravilhoso. Essa ideia do Lucas foi a melhor ideia da história de qualquer reality show.